Hoje rapaziada, eu vou apresentar para vocês a faca mais cara que eu já tive em toda a minha vida no CSGO, pelo menos até agora. Uma faca aí avaliada em mais ou menos 16 mil reais. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom cachorro na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a calda do cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link tá na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E sejam bem-vindos a mais um vídeo de CSGO. Mais um vídeo sobre o mundo das skins. E como eu já contei aí no início do vídeo, como tá no título, na thumb. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha nova faca. A faca mais cara que eu já tive na história do CS, mano. Sério, hoje eu vou mostrar para vocês a faca mais cara que eu já tive. Eu nunca tive nenhuma faca. E eu acho que nenhum outro item é até mais caro do que esse. O item aí é avaliado em, mano, aproximadamente 4 mil dólares. É muita grana, cara. É muita grana. Antes de começar a falar dessa faca para vocês, eu quero lembrar. Todos os vídeos do canal que ultrapassam 10 mil likes em 24 horas têm sorteio. É, antes era numa Glock Marise. E porém, a partir de hoje, eu tenho uma, mano, com todo respeito. Uma p*** novidade, cara. Eu não vou sortear mais Glock Marise coisa nenhuma, cara. Em todos os vídeos do canal, eu vou abrir alguma caixa aleatória aqui no mycsgo.net. E o item que vir, eu vou sortear para vocês, caso vocês ultrapassem a meta de likes que eu determinar. A meta de hoje é 10 mil likes. Eu vou abrir essa caixa aqui, ó. Eu não sei pronunciar o nome. Vamos ver se dá sorte. Vamos ver o que a gente consegue. Opa, opa, opa. Desert Eagle. Desert Eagle. Meca Industrials. 4 dólares. Praticamente aí, 5 dólares. Então, rapaziada. 10 mil likes em 24 horas têm sorteio dessa skin para vocês. Para participar do sorteio. Like no vídeo. Se inscrever no canal. Me seguir no Instagram. Arroba cachorro 1337. Aí você já aproveita e participa do sorteio do inventário roxo que está rolando lá no Insta. E comenta aí qual a skin de faca que você mais gosta no CSGO. Se você pudesse escolher qualquer skin de faca totalmente de graça, qual você escolheria e por quê? Beleza? Rapaziada, eu acho que vocês lembram que na semana passada eu postei um vídeo aqui no canal mostrando a minha nova Talon Ruby, cara. Uma faca de mais ou menos 14 mil reais. Espetacular. Até considerada uma faca nova aí no CS. E naquele vídeo eu contei que eu consegui aquela faca numa troca envolvendo aquela minha Titan Lore, né? Que era uma Dragon Lore Factory New com adesivo Titan holográfico de Caturita 2014. Aquele adesivo super caro que custa em torno de 6 mil dólares. Eu tinha uma Dragon Lore com aquele adesivo no Scope. Era uma Dragon Lore extremamente rara. E eu coloquei ela numa troca com alguns outros itens. E nessa troca, além daquela Talon Ruby, eu também consegui uma M9 Baioneta Gama Doppler Emerald com float 0.009. Rapaziada, essa faca já é extremamente rara. Uma faca Emerald já é extremamente rara em qualquer modelo de faca do jogo, cara. Desde Gutti até Carambit. A Carambit costuma ser a Emerald mais cara, porém, a minha M9, por ela ter esse float, esse float assim espetacular, que é 0.009, ela acaba ficando até mais cara que as Carambits Gama Doppler Emerald, que tem um float comum, tipo 0.05, 0.04, enfim. Só por conta desse float, a minha faca valoriza em torno de 700 dólares, mano. Então, ela custa ali mais ou menos 3.300 dólares. Com o meu float, mano, você pode colocar em mais uns 700 dólares, tranquilo. Ela é muito, muito, muito rara. Eu já tive essa faca no passado. Quem é antigo no canal sabe. Porém, aquela não era tão rara, né? Não tinha esse float espetacular, se eu não estou enganado. Ela tinha um float 0.03 ou 0.02. Depois eu troquei para uma Carambit Emerald com float 0.03 ou 0.02, também não lembro. Acabei trocando essas skins, porque eu tinha outras prioridades. Mas eu sempre quis ter de volta uma M9 Emerald. Porque, rapaziada, essa faca representa muito para mim. Tipo, representa muito mesmo. Quando eu comecei o meu canal, né? Quando eu comecei a postar vídeos de CS, eu sempre vi essa faca nos sites de troca, nos sites de apostas. E ela sempre estava ali no topo, mano. Ela era sempre a mais cara. E eu olhava para aquela faca e falava, Nossa, isso daqui é um sonho impossível, mano. Eu acho que eu nunca vou conseguir ter uma faca dessa. E hoje eu tenho, né? Eu não falo isso para me achar. Eu falo isso para incentivar vocês. Às vezes nós temos sonhos que parecem impossíveis. Mas não, mano. Se você não desistir, seguir em frente, batalhar, eu tenho certeza absoluta que um dia você vai conseguir. Eu não estou falando no CS, cara. Se você quer ser médico, se você quer ser jogador de futebol, qualquer coisa, basta persistir, correr atrás e ralar muito. Enfim, eu sempre quis ter essa faca. Eu não digo que ela é a mais bonita do CS GO, mas ela é com certeza, com certeza, a mais bonita quando a gente olha ela no inventário de alguém. Então, assim, ficou estranho, né? O que eu quis dizer, basicamente, é que na minha opinião, a faca mais bonita do jogo é a M9 Safira. Essa é a minha opinião. Mas, quando nós não estamos dentro do jogo, quando nós estamos olhando o inventário de alguém no site da Steam, por exemplo, o ícone dessa faca é o mais bonito, cara. O ícone dessa faca é esse daí que vocês estão vendo na tela agora. Então, eu acho que quando é para analisar o inventário, ela tem o ícone mais atraente, o ícone mais chamativo. Acho espetacular, espetacular. Eu ainda quero uma Carambit Emerald, eu quero fazer um kitzinho, ter a Carambit e a M9, só que aí vão ser mais uns 4 mil dólares. Vou ter que esperar um pouquinho. Mas, por agora, eu estou extremamente satisfeito com essa faca. Para quem não entende que skin é essa, como que funciona as skins Gamma Doppler, eu já expliquei diversas vezes aqui no canal as fases da skin Doppler. A skin Doppler, ela tem 7 fases diferentes. A Phase 1, a Phase 2, a Phase 3, a Phase 4. A Ruby, que é toda vermelha. A Safira, que é toda azul. E a Black Pearl, que basicamente mistura o azul com o vermelho e vira uma skin roxa. Eu tenho todas essas skins. Eu tenho uma Butterfly Ruby, eu tenho uma Butterfly Black Purp, que não está no meu inventário. Está no inventário do Cacerato, emprestei para ele. Eu também tenho uma M9 Safira, além de diversas outras facas que eu tenho no meu inventário. Voltando ao assunto das fases, a skin Gamma Doppler. Ela não é uma skin Doppler, ela é uma skin única, né? A skin Gamma Doppler não tem nada a ver com a Doppler. Mas a ilustração é bem parecida. O que muda é que ela não tem nem vermelho, nem azul. Ela fica ali na base dos tons de verde. Então a gente tem a Phase 1, que é a mais desvalorizada. Ela tem uma área bem escura e um pouquinho do verde da esmeralda. A gente tem a Phase 2, que é conhecida como Fake Emerald. Então você tem que tomar cuidado que tem a Emerald e tem a Phase 2, que é uma Fake Emerald. Elas parecem muito, mas a Phase 2 não é totalmente verde. Temos a Phase 3, pessoal, que é aquela famosa Aqua. Eu que apelidei esse nome. Essa skin é linda, cara. Ela tem a mistura de todos os tons de verde, incluindo um verde que podemos considerar único, que é o Aqua. Eu acho, inclusive, que o CS, mano, deveria lançar uma faca Aqua, que seria toda nessa cor, cara. Sério, eu já fiz o Kit Aqua aqui no canal, que foi um dos mais bonitos que eu já fiz. Se você não viu esse vídeo, tá aí no card. E tem a Phase 4, que é tipo uma Tricolor da Marble Fade, porém tem a cor, o verde, no caso, Aqua, a parte mais escura, e o verde mais claro, né? Tipo de mato. E temos a quinta fase, que é a Emerald. Extremamente cara. Pra você ter uma ideia, pessoal, uma M9 Phase 2, que é uma fake Emerald, ela custa em torno de 400, quase 500 dólares. Acho que um pouco mais de 500 dólares, até. Enquanto a Emerald, pessoal, custa quase 7 vezes mais. Eu sei que muitos de vocês gostariam de ter um inventário legal no CSGO, mas não sabem algum método seguro e fácil de dar um upgrade do inventário, ganhar mais skins. Eu aconselho de verdade o CSGO.net, CSGO.net, mais CSGO.net, mais CSGO.g, é tudo mesmo site, tá, galera? Eu aconselho de verdade esse site, é um site de abrir caixas, muito bom, confiável. Eu já postei diversos vídeos jogando nesse site aqui no canal. Você pode entrar, depositar a sua skin de CSGO, você também pode comprar créditos por cartão ou até boleto. E você ganha 25% de bônus utilizando o cupom DOG5. E todo mundo que utiliza o cupom DOG5 ou DOG4, que também dá 25% de bônus em cima de qualquer depósito, participa do sorteio mensal. E o sorteio desse mês é de uma Flip Doppler. Para participar do sorteio, você tem que cumprir todos os requisitos que estão aí na descrição. Um dos requisitos é utilizar o cupom DOG4 ou DOG5, como eu já disse. E aí, para provar que você utilizou o meu código, depois que você realizar o depósito, você volta no site, clica ali para aplicar um cupom novamente, só dita o cupom que você aplicou e a mensagem vai trocar. Não será mais valor do bônus 25%, mas sim, o código promocional já foi utilizado. E aí, você tira uma print, print formular na descrição, e, mano, vai que, cara, vai que você ganha uma Flip Doppler no final do mês. Eu arriscaria. E, rapaziada, um dos motivos de eu ter pego essa faca é porque o FNX a utiliza. E eu sou um grande fã do FNX. Sempre quando assistir ele jogando, seja em um jogo profissional, ou então, uma simples stream dele, eu sempre fiquei de olho naquela faca dele, cara, que é exatamente a mesma faca que a minha. Então, um dos motivos de eu ter pego essa faca também é porque o FNX a utiliza. Eu até a chamo de faca do FNX, porque quem gosta de skin, sempre quando lembra do FNX, automaticamente lembra dessa faca. Enfim, rapaziada, lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 eu posto vídeos todos os dias. Então, mano, se você curte CSGO, se inscreve, ativa o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. Eu posto, mano, tudo relacionado a CSGO. Gameplay, skin, curiosidades, cara, tudo, mano, tudo. Então, se você curte o CSzinho, se inscreve, ativa o sininho e passe aqui vídeo de CS todos os dias só aqui no canal Cachorro 1337, beleza? Enfim, rapaziada, eu rio ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! E aí 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 E aí